Olá, meus amigos, meus familiares. E aí, tudo bem com vocês? Então, pessoal, estou aqui na estância do Cedro, está um pouco calor, estou roçando aqui a grama. Aí resolvi sentar um pouquinho aqui com vocês, aqui na sala. O que você está fazendo aí? Está sentado na sala. Está deitado aí na cama, me vendo meu vídeo. Então, pessoal, estou passando aqui para falar que estou começando aqui meu vídeo no YouTube, que é a minha fase de Facebook e já está acabando. Daqui a pouco eu vou encerrar, porque Facebook já não é legal mais. Então, eu vou sentar aqui com vocês, né? É como se eu estivesse sentado aí na cadeira da sua casa. Gente, o cachorro aqui não quer deixar eu fazer o vídeo. E eu estou estreando o meu canal no YouTube e estou convidando vocês para se inscrever, está certo? Porque ele me desconcentrou. É porque assim, pessoal, para ficar próximo de vocês, tem gente que fica falando que eu estou sumido, né? Então, dessa forma, é uma forma da gente estar sempre junto. E poder estar conversando, estar mais perto. Aí vocês vão mantendo. Vocês vão mantendo contato comigo. Gente, eu preparei aqui o cenário debaixo do pé de java de cava, mas tive que levantar. Esse cachorrinho aqui foi muito engraçado. Mas é isso aí, pessoal. Então é o seguinte, estou estreando o meu canal no YouTube. Estou convidando vocês para ficar junto comigo. Para a gente estar sempre próximo, né? Tem pessoas que gostam dos meus conteúdos, gostam de me seguir. Quando eu trabalhava lá no Zoológico, eu tinha meu blog. Eu tinha umas 60 pessoas por dia, mais ou menos, me seguia. Porque eu sempre postava tudo no meu trabalho. E 2021 é isso aí. Eu vou começar novamente. Só que ao invés de ser o blog, vai ser no YouTube, tá? Então eu vou estar sempre sentando aí junto com você, na sua sala. Pertinho de você. Para a gente estar sempre conversando. Às vezes eu não sigo alguns grupos. Principalmente o WhatsApp, né? Eu tenho grupos no WhatsApp que só fala, só manda pornografia. Tem outros grupos que só falam sobre pinga. Cachaça, bebedeira, essas coisas. Tem outro grupo que só fala de futebol. Tem grupos que só manda coisas, bom dia e tal. Então assim, eu não gosto de estar muito, participando muito dos grupos do WhatsApp. Às vezes eu fico quieto. Então por isso que dá essa impressão que eu estou sumido. Mas não estou sumido não. Estou aqui junto com a minha família. Estou em casa, estou aqui em Uberlândia. Trabalhando aqui na instância. E todo dia eu trabalho, vou lá almoçar. Sento na mesa com a minha família. Reunido com os meninos, com a Rosângela. Então assim, vou estar mostrando um pouquinho do meu dia a dia. Gente, vai ser bem simples, tá? Bem minimalista. Com a minha cara, com a minha essência. Então assim, não vai ter glamour. Mas vocês vão poder estar comigo. Quem tiver com saudade de mim aí, né? Vai estar podendo estar conversando comigo através do meu canal no YouTube. Eu não sei a frequência que eu vou postar. Mas 2021. Eu estou muito animado. Muito feliz. E quero compartilhar essa minha fase de vida com vocês. Tá certo? Então... Poderia ser um vídeo com uma roupa bonita. É... Um lugar bonito. Mas não. É o meu dia a dia. É a minha essência. É a minha energia. Se você sintonizar com a minha energia, eu convido você a me seguir. Tá certo? A gente vai conversando. A gente vai... É... Orando. A gente vai... É... Compartilhar os momentos de alegria. Os meus pensamentos. Tá? Gosto de aprofundar. Gosto de coisas interessantes. Gosto de... Natureza. Natureza. Então esse é o canal... Do Emerson Almeida. Convida aí pessoal. Todo mundo. E... Dá o like. Se você estiver gostando do que eu estiver fazendo. E... Se não estiver gostando também. Dá o dislike. De toda forma. Você vai estar me ajudando. Que aí eu vou estar podendo crescer. A gente vai crescendo junto aqui. No meu canal. Tá? É... Palavras curam. Esse ano 2021. É o ano da cura. Um sorriso. Uma palavra. É... Isso ajuda muito. Então eu vou estar aqui. Dentro da sua casa. É... Conversando com você. Todo dia. Parei aqui para tomar o café da manhã pessoal. Aqui tem umas jubicabinhas. E... Quando... Eu estou trabalhando aqui. Sempre tem um café da manhã natural. Uma manguinha. Uma cerola. Uma pitanga. Também... O contato com os animais. Com os passarinhos. Então aqui... É muito legal. Um abraço. Um beijo. No coração de cada um de vocês. Fica com Deus. Até a próxima.